da reunião destas comissões, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater as formas e as condições de tratamento dispensada pelo SUS às pessoas com deficiência, que apresentam bexiga neurogênica, bem como conhecer as opções e instrumentos de tratamento disponíveis e a discutir e votar proposições da comissão. Nós suspendemos os trabalhos por até... Gostaria aqui, de mais uma vez, ratificar a finalidade desta nossa reunião, que se destina a debater as formas e as condições de tratamento dispensadas pelo SUS às pessoas com deficiência que apresentam bexiga neurogênica, bem como conhecer as opções e os instrumentos de tratamento disponíveis e a discutir e a votar as proposições que aqui forem levantadas. Eu queria aqui agradecer, primeiramente, aos participantes da mesa. Nós vamos aqui pela ordem colocada pela assessoria. À minha esquerda, ocupando a quarta cadeira, recebemos com muita alegria a Fernanda Santos Pereira, assessora técnica da Diretoria de Ações Especializadas da Secretaria de Estado de Saúde, como também ao seu lado, à terceira, à minha esquerda, Débora Lara, assessoria, assessor de coordenação de atenção especializada também da Secretaria de Estado de Saúde. À segunda, à minha esquerda, aqui, o primeiro, doutor Maurício Pinto Ferreira, é juiz auxiliar da terceira presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo, à minha direita, Simone Palmer Caldeira, referência técnica da Rede Complementar de Saúde. Doutor Tiago Elton Miranda Ribeiro, é o quinto à minha esquerda, é membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da UAB Minas Gerais, lá do Barreiro. À minha direita, a primeira, Gisela Maria Assis, ela é enfermeira, estomaterapeuta e coordenadora do Ambulatório de Disfunções Miccionais do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. À segunda, à minha esquerda, Fernanda Magna de Freitas Superbi, representante do grupo de mães de crianças com o Mielomeni Cocelli, de Minas Gerais. E, à minha esquerda, o terceiro, o Juscel Mário Prats, ele é usuário de Cateter e foi uma das pessoas que nós conversamos para que nós pudéssemos realizar esse debate de hoje. Bom, a minha fala é muito rápida, queria cumprimentar o prefeito Cristina, que acaba de chegar, muito obrigado pela presença, e agradecer a todos os demais participantes, usuários, as pessoas que estão nos acompanhando, a dona Vilma, aqui. Eu concedi agora há pouco uma fala à TV Assembleia. E eu disse à reportagem da TV Assembleia que, para mim, como deputado estadual, e presidindo os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para mim está sendo um crescimento, uma aula a cada dia, estando apoiando as pessoas com deficiência. Embora não tenha eu curso em medicina, mas tenho o desejo de conhecer e buscar soluções. E as soluções têm acontecido, mas depois que a gente propõe a discutir cada um dos temas aqui trazidos. O tema de hoje, a bexiga neurogênica, nós vamos ouvir daqui a pouquinho essa moça que veio lá do Paraná, eu já tive a oportunidade de ouvir uma entrevista dela, a Gisela, ela vai fazer um discernimento completo para que todos nós, inclusive eu, tenham conhecimento do que nós vamos discutir. É muito importante. A reunião de hoje, o que nós vamos buscar é trazer experiências que deram certo lá no Paraná para atender as pessoas que utilizam o cateter aqui em Minas Gerais. O que já era sofrimento, passou a ser lá um tratamento humanizado e responsável. Nós queríamos trazer essa experiência do Paraná para cá. Então, nada mais correto do que agora passar a palavra a ela à Gisela Maria Assis, que é de Curitiba e que já tem essa experiência para que ela nos dê inicialmente o tom da nossa reunião, do nosso debate hoje. Com a palavra, então, à Gisela. Ela acha que gasta aproximadamente 15 a 20 minutos na sua explicação, que é muito importante, que é uma verdadeira aula para todos nós. Eu vou conceder a palavra, portanto, à Gisela para as suas explicações iniciais sobre o tema. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação imensa discutir esse tema que me é tão caro. Eu trabalho com a orientação de cateterismo intermitente limpo, que é o tema que discutiremos hoje desde 2005. E eu tenho visto a evolução desse tema durante esses anos. Com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação, nós temos conseguido passos importantíssimos na cidade e conseguido avançar um pouco mais para discutir esse conhecimento, esse trabalho construído a várias mãos. acho importante discutirmos alguns conceitos fundamentais para que todos nós entendamos de maneira mais prática pelo que estamos lutando hoje. Eu trouxe algumas imagens apenas para ilustrar a complexidade desse tema. Então, é importante sabermos que na ausência de uma lesão, na ausência de uma condição de saúde importante, a bexiga é coordenada pelo cérebro. Então, o cérebro vai determinar o momento que a bexiga deve contrair para esvaziar, o cérebro coordena o momento que a musculatura precisa relaxar para a urina sair e tudo isso acontece através da medula espinhal. Então, a medula, que passa por dentro da coluna vertebral, ela é esse telefone que faz essa comunicação entre o cérebro e a bexiga. Pensando nisso, existem vários outros sistemas que coordenam esse processo, é um processo complexo, mas essa definição é suficiente para entendermos que, a partir do momento que algo acontece na medula espinhal, que algo acontece na coluna com o acometimento da medula, essa comunicação está interrompida. Então, a partir de uma lesão medular, a pessoa não tem mais a coordenação do momento de enchimento e esvaziamento da bexiga. Então, a bexiga pode se comportar de duas formas distintas. Ou ela fica hiperativa, então, com qualquer volume de urina, ela contrai, a pessoa perde urina e ainda assim não esvazia completamente. Ou ela fica hipoativa, ela enche, enche e não esvazia. Nesses dois casos, acontecem dois problemas importantes. Um deles é resíduo pós-miccional elevado. O que é isso? Quando eu urino, a minha bexiga fica vazia. Se existe uma disfunção que leve a bexiga hiperativa ou hipoativa, a bexiga não esvazia completamente na mixão. Se sobra urina lá dentro, é como água parada para a proliferação microbiana. Então, é um risco altíssimo de infecção do trato urinário. E, além dessa infecção do trato urinário, que pode levar a problemas renais graves, a urina também pode voltar para o rim. Porque ela contrai para esvaziar e não consegue esvaziar. Porque ela enche muito e só transborda. Então, essa urina pode voltar para o rim com graves consequências. Então, ainda hoje, a maior causa de morte entre pessoas com lesão medular é a insuficiência renal. E é um grande custo para o sistema único de saúde a dependência de hemodiálise por conta de não ter sido realizado o procedimento da forma adequada. Então, qual é o problema de perder urina? É toda a questão social de autoestima, de não conseguir se reinserir ao mercado de trabalho. E qual é o problema da infecção urinária, do resíduo elevado? É toda a questão da infecção e risco de perda da função renal. Então, como que se resolve isso a partir de uma lesão da medula espinhal? Cateterismo intermitente limpo. A Associação Europeia de Urologia publicou, em 2013, um guideline extremamente bem detalhado a respeito do cateterismo. E ele é o padrão ouro de tratamento para disfunções neurológicas de trato urinário inferior. Então, isso mundialmente pesquisado. Essa é a forma de esvaziamento. Em 2013, foi publicado esse guideline, porém, a técnica de cateterismo intermitente limpo foi descrita em 1972. Então, vejam quanto de atraso temos em nosso sistema hoje. Então, em 1972 foi dito a forma de esvaziar a bexiga na bexiga neurogênica na disfunção neurológica é introduzir um cateter na bexiga através da uretra com as mãos limpas com água e sabão com lubrificação adequada a urina precisa ser drenada e o cateter removido. Então, foi visto por esse grupo de urologistas que não era a esterilidade a asepsia a técnica estéreo que fazia com que a pessoa não tivesse infecção e sim ela esvaziar o número de vezes que precisa esvaziar para manter uma boa perfusão sanguínea e evitar a infecção urinária. Nós temos publicadas no Brasil as diretrizes de assistência à pessoa com lesão medular e nessas diretrizes que são nacionais dizem que a pessoa com lesão medular precisa de forma mandatória iniciar o cateterismo intermitente limpo já depois da lesão antes da auto-hospitalar independentemente de resultados de exames. Então, quando a pessoa é atendida no hospital de atendimento inicial pós-trauma ela precisa aprender a esvaziar a bexiga dessa forma independentemente de resultados de exames porque a gente pode errar por indicar e ele precisar em algum momento deixar de fazer mas nunca deixar de indicar e ele ter uma consequência renal por conta disso. então a técnica é basicamente ir até o local onde o cateterismo vai ser realizado deixar o material ao alcance das mãos para a cateterização expor a região genital de acordo com a condição da pessoa se é cadeirante ou não homens ou mulheres então existem formas distintas de se posicionar higienizar as mãos com água e sabão higienizar a região genital preparar o cateter para a introdução preparar o cateter significa ter um local para onde a urina vai drenar e lubrificar quando esse cateter não vem pronto para o uso introduzir o cateter até que a urina comece a drenar no momento que essa urina para de drenar remover delicadamente observar a urina é importantíssimo até para identificar sinais de infecção do trato urinário e reorganizar o material então é um procedimento simples que pode ser rápido a partir do momento que a pessoa vai tendo habilidade com a técnica e principalmente se ela tem um cateter adequado então fica claro que não tem como viver sem cateterismo intermitente limpo é essa forma de esvaziamento vesical para as pessoas com disfunção neurológica de trato urinário inferior porém esse procedimento não é livre de complicações então sem ele é fato que a pessoa vai evoluir para uma insuficiência renal com ele ela pode também ter algumas complicações então todo o nosso esforço é no sentido de minimizar essa possibilidade de complicações e quais são elas? a infecção do trato urinário que ainda é um risco por ser uma técnica limpa e a lesão da uretra porque é um instrumento que está sendo introduzido e retirado na uretra várias vezes ao dia no nosso serviço com base em guidelines publicados em artigos atuais nós trabalhamos com duas tríades de prevenção então para a prevenção da infecção do trato urinário a tríade de revisão para a prevenção de infecção é a pessoa está ingerindo líquido adequadamente porque quanto mais ela ingere menor é o risco de infecção a urina está mais diluída ela está esvaziando na frequência adequada porque se fica um tempo longo sem esvaziar é mais tempo que a urina está parada as bactérias se concentrando para invadir o tecido e o último item é a técnica está adequada eu sublinhei ali a técnica porque é um dos itens dessa tríade que o catéter adequado favorece a tríade para a prevenção de lesão da uretra é ter delicadeza para a introdução do catéter nunca forçar a introdução desse catéter e lubrificação adequada mais uma vez eu trouxe sublinhada a questão da lubrificação porque é o ponto que o catéter adequado pode contribuir na prevenção há diretriz também do Ministério da Saúde a respeito de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde traz com base em diversos artigos com alto nível de recomendação que o catéter hidrofílico diminui bacteriúria ou seja diminui bactéria na urina diminui hematúria ou seja diminui células sanguíneas na urina se nós estamos falando que os riscos de complicação de complicação são infecção do trato urinário e trauma muretral se tem menos bactéria eu tenho menos infecção se tem menos células sanguíneas eu estou tendo menos trauma menos sangramento e por que o catéter hidrofílico consegue trazer esses benefícios então o catéter convencional que é o catéter plástico ele é produzido em PVC o PVC é termossensível então no frio ele fica rígido no calor ele fica amolecido o catéter hidrofílico é produzido em poliuretano que é um material que não muda de consistência a partir da exposição à temperatura ele é levemente mais rígido e facilita a introdução o ponto mais relevante desse catéter sem dúvida nenhuma é a lubrificação ali tem duas fotos microscópicas a primeira da lubrificação do catéter convencional a segunda da lubrificação do catéter hidrofílico então é possível perceber que no catéter convencional por mais que a pessoa seja cuidadosa é impossível fazer uma lubrificação homogênea porque você precisa aplicar um gel sobre um catéter plástico o gel escorre o gel fica para trás no momento que o catéter está sendo introduzido então especialmente para os homens quando o catéter chega na curva da próstata ele está seco e ele vai passar na entrada e na saída seis às vezes oito vezes por dia e isso pela vida toda então são vários anos removendo células da mucosa dentro da uretra e isso vai gerando uma cicatriz com complicações como estenose e lesão uretral ele também tem um arredondamento dos orifícios para os usuários vocês devem saber bem do que eu estou falando em relação ao orifício arredondado porque o catéter de PVC muitas vezes tem sobras de material mesmo nesse orifício e ele pode também favorecer a lesão uretral esse artigo foi publicado nos Estados Unidos já em 2011 mas eu trago ele com frequência porque eu acho bem interessante os autores pegaram aquelas pessoas que não conseguiram iniciar o cateterismo intermitente limpo da forma que foi orientado e a gente sabe que se não aderir à técnica vai ter problema renal com toda certeza então por que aquelas pessoas bem orientadas não aderiram eles fizeram um levantamento de quais foram os itens que fizeram essas pessoas desistirem da técnica e é interessante que vários desses itens podem ser minimizados pelo uso de um catéter adequado então primeiro item falta de destreza manual o catéter convencional é muito mais difícil de ser utilizado pela forma de abertura da embalagem porque ele precisa ser desenrolado porque ele precisa ser lubrificado falta de tempo dos cuidadores então se eu tenho um catéter que facilita o autocateterismo que permite que a pessoa faça o cateterismo nela mesma ela não depende de outras pessoas então não depende desse tempo disponibilizado dificuldade de acesso a banheiros públicos esse é um outro problema mas também bastante relevante e também um catéter que permite a realização fora do ambiente do banheiro é um facilitador dificuldade de progressão do catéter aí mais uma vez a gente entra na questão da lubrificação relutância de profissionais que é algo que precisamos trabalhar e temos tentado com frequência trauma uretral também facilitado pelo catéter hidrofílico e difícil acesso uretral a algumas mulheres também um catéter que é mais firme é mais fácil de ser introduzido através da uretra só para demonstrar esse é o catéter convencional então para quem não conhece qual é a dificuldade especialmente para as pessoas que não tem destreza manual ou tem uma lesão alta então a abertura da embalagem já não é fácil o catéter vem enrolado então ele precisa ser desenrolado de preferência pouco manipulado na área que vai entrar para dentro da bexiga eu preciso passar o lubrificante externamente então quando eu estou passando o lubrificante ele escorre o lubrificante não gruda no catéter eu preciso ficar equilibrando então com o risco de passar ele seco em algumas áreas da uretra e esses autores eles concluem esse artigo dizendo a satisfação do usuário com o catéter a satisfação do usuário com o procedimento é um fator decisivo para adesão à técnica então se ele não estiver satisfeito com a orientação recebida com o catéter que ele está utilizando ele vai abrir mão de fazer o cateterismo porque o usuário não tem o conhecimento profundo do risco que isso que isso leva então e ainda que tenha ter tanta dificuldade para um simples esvaziamento da bexiga pode sim levar a pessoa a desistir dessas tentativas e com riscos altíssimos então aqui só falando brevemente da nossa experiência na prefeitura de Curitiba então eu trabalho no hospital de clínicas da Universidade Federal do Paraná recebo os pacientes que tiveram lesão medular ou outras afecções que levem a um esvaziamento incompleto da bexiga em Curitiba todas as pessoas que tenham justificativa para receber o catéter hidrofílico recebem a quantidade indicada pelo profissional então o nosso protocolo é o paciente que tem dor para cateterização inicialmente já recebe catéter hidrofílico porque se dói para urinar ele não vai continuar utilizando o paciente que tem obstrução que tem resistência no momento da cateterização vai receber hidrofílico porque o catéter convencional vai levar a um trauma da uretra com consequências drásticas no futuro com necessidade de procedimentos para a dilatação da uretra e também onerando o serviço de saúde aquela pessoa que não consegue realizar o procedimento que depende de um cuidador que não consegue não tocar diretamente no catéter para a introdução também recebe hidrofílico porque ele pode vir a ter infecções de repetição que geram um custo altíssimo com internações para antibiótico ou terapia na veia em internações então esses pacientes já recebem imediatamente o catéter hidrofílico eu já vou demonstrar a diferença dos dois mesmo os pacientes que aprendem com o convencional que vão bem com o catéter convencional eles têm a chance de migrar para o catéter hidrofílico em algumas situações uma delas presença de sangue frequentemente no cateterismo então está traumatizando se está traumatizando precisa de uma lubrificação superior aquela não está sendo suficiente e aqueles pacientes que tem infecção de recorrência que são duas infecções em seis meses ou três infecções em um ano que mesmo depois de revisar aquela tríade ele está tomando água adequadamente ele está fazendo na frequência certa ele faz a técnica corretamente e isso não está sendo suficiente para controlar a infecção ele também passa a receber o catéter hidrofílico então só para vocês verem a diferença o catéter hidrofílico pode ser fixado ele pode ser fixado na parede no vaso sanitário no braço da cadeira ele tem um adesivo que permite fixar então a abertura é facilitada especialmente para aquelas pessoas com menor destreza manual esse adesivo é puxado é exposta essa região onde a pessoa vai tocar no catéter então ele pode se preparar higienizar as mãos higienizar a região genital pega diretamente nessa parte onde não tem lubrificação que o catéter fica mais firme ele tem líquido dentro e ele é completamente lubrificado a película que reveste o catéter ela expande em contato com a solução que fica dentro da embalagem e ela fica extremamente deslizante então é uma lubrificação é uma lubrificação homogênea sem ter essa curvatura que pode favorecer ainda mais a lesão uretral não precisa de lubrificação então ele só toca e não precisa tocar diretamente no catéter na área que vai entrar na bexiga então para passar o convencional eu preciso de firmeza para ir introduzindo eu toco na região que vai entrar porque o PVC fica mais amolecido o poliuretano é firme então ele direciona a ponta para o orifício onde a urina é drenada e vai introduzindo como ele é altamente deslizante facilmente ele chega na bexiga sem que o catéter tenha sido tocado e a urina é drenada da minha parte era isso inicialmente obrigada nós estamos aqui sendo também levado conhecimento das pessoas em casa pelos intérpretes de Libras agora está lá conosco a Bruna Michele Pereira a Bruna que está agora fazendo a interpretação de Libras e também conosco a Esther Tibúrcio Rosa da Cruz obrigado parabéns pelo trabalho e cumprimente aos telespectadores da TV Assembleia o nosso carinhoso abraço estar acompanhando através de vocês tudo que aqui se discute um abraço obrigado mas nós vamos passar agora a palavra para os usuários eu queria primeiramente dar a palavra para o Júcio Almário porque ele nos procurou primeiro para discutir esse assunto nos trouxe essa preocupação então eu queria ouvir do senhor primeiro o senhor Almário depois eu vou passar para os demais já estão previamente inscritos ok boa tarde a todos em primeiro lugar eu quero agradecer o presidente Duarte que nos recebeu no dia que a gente procurou ele e foi muito atencioso e falou não Júcio Almário o que puder contar pode contar com a gente eu estou com vocês entendeu e através dele nós estamos aqui hoje né o que eu queria falar é o seguinte eu não estou aqui simplesmente pedindo reivindicando qualidade de vida sabe chegou um ponto que eu estou olhando a questão de sobrevivência porque eu sofri um acidente automobilístico em dezembro de 88 estava com 16 anos de idade e na época eu não conhecia o SARA acho que não existia o SARA em Belo Horizonte hospital SARA aí eu fui direto para o Arapiara e na época não existia o procedimento de cateterias então a gente fazia a manobra que é o chamado credê e aí sempre eu passei a ter infecções urinárias porque na manobra que é o credê você não consegue eliminar totalmente o resíduo da bexiga sempre fica um resíduo alto sabe esse resíduo é que estava causando as infecções urinárias sempre tomando antibiótico aí depois eu fui indicado para o SARA e o SARA sempre foi a favor do cateterias porque é o procedimento mais correto e que você consegue eliminar a urina toda totalmente da bexiga não fica aquele resíduo alto e aí passei a fazer o cateterias só que do tempo para cá eu comecei a usar o cateter do SUS um material mais rígido igual ela acabou de explicar não é lubrificado ele vem dobrado dentro do orifício entendeu e aí quando você começa a passar ele acaba que ele cria um trajeto falso e comecei a ter resistência teve uma época lá em casa que eu estava desesperado minha família preocupada porque eu não conseguia tirar a urina através da sonda do SUS aí eu tive que sair peguei um táxi na época eu fui correndo para o hospital chegou lá o médico foi fazer uns exames e ficou naquela se ele fazia uma cirurgia ou se através de procedimentos de largar a ureta aí ele foi passando usou a sonda 12 14 16 calibre 18 para ver se dilatava mais a ureta aí foi aonde que ele falou olha você vai para sua casa se acontecer de novo novamente você volta que aí talvez vai ser um caso de fazer uma cirurgia porque de tanto eu usar a sonda que é mais rígida sem lubrificação acabou que criou um calo na ureta e aí a sonda esbarrava nesse calo e acabava que não tinha como passar estava criando uma resistência uma barreira impedindo foi aonde que eu conheci esse produto o material o speedcat da Coloplast e para mim ele aliás assim salvou porque outra vez aconteceu a mesma coisa eu não consegui passar a sonda aí foi quando eu consegui esse speedcat da Coloplast e comecei eu já estava preparando para ir para o hospital novamente aí eu falei não vou tentar ver se com o speedcat eu vou conseguir como é um material que já é lubrificado que não vem dobrado dentro do orifício acabou que aliviou aí eu consegui passar até aí eu tentei duas vezes sem problema nenhum e sempre eu tenho usado na medida do possível quando eu posso eu participo sempre das das palestras do pessoal da da Coloplast para ver se eu consigo através deles a cortesia porque é um produto que eu não tenho condições de comprar por ser uma qualidade melhor do que o do SUS entendeu então eu estou muito preocupado com essa questão não só comigo mas eu estou preocupado com meus colegas também que estão passando pelo que eu estou passando você está entendendo que vai chegar uma hora até quando eu vou conseguir esse material até quando eu vou conseguir através da Coloplast então eu falei assim olha eu não quero entrar na justiça contra o Estado foi onde que eu procurei o Duarte que eu acho que através politicamente falando eu acho que talvez seria o caminho mais fácil de resolver igual a questão das isenções do carro que a gente estava pensando em entrar na justiça acabou que a comissão aqui dos direitos das pessoas com deficiência conseguiu marcar umas audiências lá na cidade administrativa e nós conseguimos de uma forma mais amigável através dos representantes nossos que é o Duarte que é o presidente da comissão então eu estou preocupado com essa questão porque vai chegar uma hora que eu não sei o que eu vou fazer como que eu vou conseguir eliminar a urina se eu não consigo passar a sonda do SUS e eu não tenho condições de adquirir o material da Coloplast pelo fato de ela ser caro porque acaba sendo se você for colocar fazer uma estatística o produto do SUS vai ficar até mais caro porque você tem que usar tem que estilo ocaína você tem que tomar acaba que você tem infecção você vai gastar com antibiótico despesas hospitalares então por isso que essa audiência pública está sendo realizada aqui para a gente conseguir mostrar que com o uso dessa sonda dificilmente você vai ter infecção urinária porque depois que eu passei a utilizar eu não tive mais infecção urinária mas sempre quando eu uso do SUS acaba tendo uma infecção porque eu não sei pelo fato dela não conseguir eliminar totalmente o resíduo da bexiga aí acaba tendo então eu falei com meus amigos falei gente vamos procurar a comissão estão prontamente para atender a gente entendeu porque e se isso está acontecendo comigo com certeza irá acontecer com outras pessoas como já está acontecendo com outras pessoas então eu falei vamos procurar ver o que a gente pode fazer da melhor forma que a gente conseguir esse material porque para mim é o melhor que tem hoje no mercado não existe outro substituto tá quero agradecer a palavra todo mundo obrigado ok muito obrigado Leonardo Eugênio Leonardo o microfone está aqui você poderia Leonardo você podia ficar aqui de lado porque aí lá a câmera no fundo vai também mostrar a sua imagem porque nós estamos gravando a reunião isso boa tarde a todos queria agradecer a presença inclusive eu vou ficar escorado aqui para mim é mais fácil para eu poder usar a outra mão aqui ok o que que acontece aqui está meu documento do Sara com o que eu tenho eu infelizmente eu tive um acidente numa empresa de ônibus eu estava num ônibus leito indo para São Paulo e o motorista dormiu se eu tive algum apoio dessa empresa vocês podem ter certeza que não vocês sabem como é que funciona o sistema nosso aqui então fiquei por minha conta tendo que fazer tudo para poder me cuidar eu tenho tetraprategia parcial ou seja no começo eu fiquei quatro anos de cama depois dois anos de cadeira de roda e depois agora já tem três anos que eu estou usando bengala canadiense para deambular tenho dificuldade nas mãos também não aparenta mas eu não tenho firmeza nesses dedos e eu trouxe aqui um kit você pode me ajudar por favor como que o Sara Kubitschek nos passa para fazer o kit e que eu vou buscar no posto de saúde esse kit primeiro tem várias coisas que não foram faladas tem os custos que não foram falados que é o seguinte primeiro você tem xilocaína que você tem que passar xilocaína para tirar a dor a dor isso eu infelizmente não tive a sorte dele eu já tive que fazer a cirurgia ucaípsula ou outro lubificante isso gase são sete folhas de gase para cada vez eu vou explicar como funciona cada um disso soro fisiológico que nem em todo lugar você tem água limpa a maioria dos banheiros para deficientes por incrível que pareça você não consegue ter uma higiene o catéter que vocês viram que está aí eu gostaria que vocês fizessem uma coisa que eu acho muito importante ok eu queria vou passar para o pessoal que quiser ver esse aqui que está aberto para vocês verem aqui é só passar para vocês sentirem a diferença tem outro aberto tem outro aberto tem aqui só um segundinho eu queria que vocês passassem o dedo aqui na ponta dele aqui ó e entendessem o que é isso entrando na uretra vocês não tem noção não dá para explicar sem a pessoa perceber e a nossa mão a sensibilidade é um milhão de vezes menor do que na uretra isso aqui a gente sai sangue a cada vez eu tive que fazer cirurgia porque eu não conseguia passar de forma alguma tinha qual cirurgia que o senhor fez? eu fiz a cirurgia no pênis para uretra para poder passar o catéter com mais facilidade pois, essa cirurgia consiste em abrir a uretra? é terrível você não tem noção do que que é e o pós dela você sabe muito bem como que é o pós dessa cirurgia é vontade de morrer a cada segundo doloroso doloroso não é a palavra é algo pior do que doloroso porque se fosse só a dor e todas as outras coisas que tem a dificuldade de você fazer isso em qualquer lugar você vai a algum lugar com essa sonda para passar alguma coisa você se sente mal sim é difícil você vai acostuma você se sente bem não isso não existe essa aqui supriria todos esses todos as coisas que eu uso todas as coisas que eu uso ainda tem mais ainda tem luvas eu tenho que usar quatro de cada vez duas para colocar? eu faço duas para fazer a sepsia duas para colocar e fazer a finalização entendi então isso hoje por exemplo as luvas e o cateter e eu pego no posto isso sai muito mais caro muito mais caro do que qualquer sonda dessa já dá sai então agora no caso da sonda hoje gente eu falo para a cidade por exemplo para quem olha para mim hoje e fala eu sou uma outra pessoa porque eu não saia de casa eu não fazia nada a cárcia me acompanha já tem seis anos é uma excelente técnica enfermagem são pessoas muito bacanas porque eu tive felicidade de encontrar na minha vida por causa da minha dificuldade de passar isso tudo usando todos os coletes os aparelhos todos que eu usava era muito difícil e tudo e sempre cuidaram de mim porque realmente eu tenho dificuldade às vezes de passar por causa da mão de dentro com esse aí eu já tenho mais facilidade já é mais fácil porque a pinça eu consigo fazer bem agora essa dificuldade toda que você tem e você chega no posto e te fala não, não tem hoje você tem sete sondas dessas aqui para usar por mês você tem que usar e lavar que o posto saúde dá é você tem que usar e o usual são quatro ou oito por dia eu uso seis por dia seis eu tenho que fazer catenismo de quatro em quatro horas certo? então mas no posto saúde indicam a higienização fala que te dá quatro e indicam para você indica nada eles te entregam não te falam nada direito não te ensinam como fazer nem nada eu fui aprender tudo no SARA isso é a parte do hospital e não é qualquer pessoa que consegue mas o posto saúde te indica que você pois é tá eles entregam quatro por vez quatro para durar um mês sete para durar um mês e eles indicam então a necessidade de você fazer a higienização dela e reutilizar é só para lavar e reutilizar só que não adianta você lava com a sua fisiológica vai ter uma bactéria que vai estar ali no meio e eu tinha normalmente infecção de normalmente três vezes de três em três meses no máximo eu tinha uma duas mas da urina saia igual suco de morango vermelha igual suco de morango depois que eu passei a usar a hidrofílica eu não tive mais infecção que eu me lembro eu não tive nenhuma eu não tive nenhuma mas pela higienização dela e outra coisa como que você entra num lugar se eu quiser viajar como vamos falar que eu vou de primeira classe num avião como que eu faço um catéter desse aqui dentro de um avião para lançarem não dá para explicar desumano você passa pelas coisas e passa por situações você precisar de auxílio você precisar das coisas e você passa até por ridículo várias vezes porque você vai pedir você pede nas companhias você pede alguma coisa você não tem as ajudas você não tem a necessidade você não tem quem saiba fazer nada quem pode te ajudar em nada então é muito complicado veja o tanto de coisa isso aqui tudo que eu gasto são seis vezes por dia eu felizmente felizmente e infelizmente dispondo de tudo eu tive que dar um jeito de usar essa porque eu não tenho condições de ficar usando só essa aqui se eu for usar só essa aqui é hemodiálise em pouco tempo e alguns anos mais a morte é uma morte prorrogada com data já marcada para as pessoas que passam por isso se vocês quiserem ver toquem bastante vejam como isso é difícil e como é dolorido não dói só no corpo dói na alma dói no espírito dói em todo lado pela dificuldade que você tem acho que ficou para alguém que me perguntar alguma coisa se tiver alguma dúvida ok mas vamos envolver os outros também os usuários eu queria agradecer Leonardo a sua participação que foi muito esclarecedora para a gente poder conhecer um pouco da realidade que vocês vivem muito esclarecedora a sua participação uma salva de palmas também para o Leonardo o José Carlos de Almeida eu vou pedir lá para recolher para você boa tarde a todos meu nome já foi dito José Carlos de Almeida também sou mais um aí eu tive uma queda 4 metros de altura onde eu vinha cair de cabeça para baixo e fiquei 5 dias entubado e 35 dias no João XXIII 3 meses no Marei Amélia Lins e 2 meses no Saracubixeque porém está aqui também o comprovante do Saracubixeque os documentos as coisas que eu necessito está tudo aqui igual ele falou aí as coisas a sonda tem 12 tem 10 tem 16 14 então às vezes quando a gente tenta passar uma 12 e ela não dá você tem que usar uma 10 mais fina que ela vai passar naquele canal ali mas mesmo assim com dificuldade às vezes não passa e eu estava usando de 6 em 6 horas seria 4 vezes ao dia mas com o passar do tempo eu vi que eu estava fazendo de 6 em 6 horas mesmo assim eu estava molhando a roupa então eu passei eu mesmo passei a usar de 4 em 4 horas e mesmo assim eu tive uma infecção urinária onde eu fui parar no hospital e fiquei lá no São José eu já fiquei em vários hospitais São José Santa Casa o Hospital Metropolitano do Barreiro o Hospital Evangelico então eu já fiquei internado por infecção por várias vezes então eu passei a usar de 4 em 4 horas a minha esposa achou ruim comigo você está usando a sonda de 4 em 4 horas sendo que foi dito para você usar de 6 em 6 horas aí eu peguei e falei não mas acontece que eu estou usando de 6 em 6 horas mesmo assim eu estou acabando de fazer essa necessidade de retirar essa urina que está na bexiga mesmo assim com poucas horinhas eu estou molhando a roupa novamente então onde que eu passei a usar de 4 em 4 horas aí como eu fui eu tive a infecção urinária e fui para o hospital e fiquei internado lá minha esposa foi falar com o doutor doutor ele usa a sonda de 6 em 6 horas mas acontece que agora ele está usando de 4 em 4 aí o próprio médico lá que estava me atendendo no hospital falou comigo assim estou comigo com a minha esposa ele fez muito bem ter usado essa sonda de 4 em 4 horas se ele não estivesse usando ela de 4 em 4 horas o problema dele seria mais grave porque ele está tendo perca e o meu laudo no começo quando eu tive a queda mostra aqui que eu não tenho perca está tudo normal que eu não tenho perca nenhuma minha lesão é completa pensei que eu estava naquela expectativa quando eu fiz o ultrassom e tudo mais os negócios lá passando pelo o tubo eu tive aquela esperança de a lesão ser incompleta porque com a lesão incompleta a pessoa ainda tem aquela possibilidade de voltar a andar né mas quando eu peguei esse laudo e que eu vi a lesão era completa aí onde que eu eu entrei até em sei lá eu fiquei muito muito triste na hora quando eu vi que essa lesão era completa porque a possibilidade de voltar a andar já era sem chance mas Deus é mais e como eu tive essa lesão como eu caí em 2002 já vou partindo para 16 anos né eu conheço várias pessoas aí que já tiveram acidente e não durou nem 10 anos uns já duraram 6 8 porque mas eu também se eu tiver uma feridinha no corpo eu procuro um médico eu procuro saber o que está acontecendo então tem pessoas que não procuram o médico ele pode estar ali com problema ele está vendo que ele está com problema mas ele não é capaz de sair da casa do dia qualquer coisinha na minha casa eu já falo com a minha esposa estou saindo aí estou indo para o hospital então eu não deixo nada acrescentar eu procuro fazer as coisas que tem que ser feitas eu sei dizer eu que estou precisando eu vou lá no médico mas eu agradeço aí né e está tudo falando aqui o que eu devo usar é remédio contínuo para infecção eu tenho que tomar comprimida que é contínuo para infecção que sempre dá mês passado mesmo eu já fiquei 14 dias mês passado eu fiquei 14 dias internado no hospital metropolitano lá do Barreiro antes eu já fiquei no Santa Casa igual eu já falei né o hospital evangélico então eu já fiquei internado várias vezes por esse motivo aí né aí às vezes a perna até não sei o que que é que essa perna direita ela começou a dar problema sempre incha e fica muito inchada aqui essa perna às vezes eu eu vou lá no UPA eles olham me internam aí eles vão ver lá tira vai fazer o exame lá de sangue de urina aí já dá lá infecção né já dá um problema maior eles já falaram que eu tinha trombose já falaram que eu tinha Zipele e fiz o exame e não deu nada quantas sondas você recebe no posto de saúde o posto de saúde da minha casa infelizmente no meu bairro ali eles dão quatro sondas para você usar durante um mês e fala que você tem que usar a mesma sonda durante sete dias lavando toda vez que que você usar você tem que lavar lavar com detergente com água quente né para poder você reutilizá-la a instrução já é utilizar durante sete dias cada uma usou tirou lava usou tirou lava é a instrução do posto é essa ok qual que é o posto que o senhor é o posto São Jorge São Jorge qual bairro bairro Nova Granada Nova Granada ok ok tá bom agradecemos a participação de nós que agradecemos aí João Kersen Pereira Pinto depois ok João boa tarde a todos como foi disse aí agora meu nome é João Kersen Pereira né sou presidente da associação inclusão e acessibilidade estou aqui também representando o pessoal da associação aí várias pessoas que utilizam esse procedimento de sondas só quero complementar o que já foi dito já foi dito tudo aqui e acho que todos já disse o que é a sonda da Poloplast ela é benéfica né e a sonda essa sonda convencional que o SUS nos fornece ela não é adequada para nós usar a gente que passa as sondas eu também já tive vários problemas também tenho aí uma lesão há 21 anos já tive vários problemas com essa sonda principalmente a sonda que a Secretaria de Saúde ela fornece que ela fornece a de silicone ela é muito pior do que essa aí a de PVC e eu não consigo passar ela de jeito nenhum não passa a de silicone eu não consigo passar já tive vários problemas com lesão então não passo e hoje questão eu estava recebendo essas sondas também do posto de saúde e isso quando existia a sonda quando fornecia eu já fiquei até seis meses sem pegar a sonda lá porque sempre falavam que não tinha não tinha então assim sempre tive que comprar do meu próprio bolso e a quantia que fornece essa é mesmo que o pessoal falou às vezes é sete às vezes é doze às vezes é quatro e é sempre orientado a gente a lavar reutilizar a sonda eu briguei muito muito com isso porque eu não aceito isso porque é um material descartável como é o reutilizar um material descartável você pôr a vida do paciente risco isso é inaceitável isso na própria embalagem da sonda fala que é descartável o produto na própria embalagem e a secretaria de saúde bate eu tenho documento da secretaria falando que é um procedimento da secretaria de saúde isso aí quer dizer é um procedimento dela mas ela não é não está visando a vida a saúde do paciente hoje eu recebo a sonda da hidrofílica da coloplastia porque eu entrei com a ação contra a secretaria de saúde então hoje ele me fornece o valor para poder estar adquirindo ou comprar assonto mas mesmo assim foi uma luta tremenda porque foi durante um ano e meio a secretaria de saúde tentando não tentando me fornecer esse valor porque disse que não era um procedimento da secretaria então mesmo assim graças a Deus eu consegui isso aí hoje eu utilizo a sonda da coloplastia que é uma benção para a vida da gente eu falo isso porque é um material muito bom de usar as minhas infecções pararam porque eu tinha três, quatro infecções no ano eu sempre estava na UPA tomando antibiótico e aquilo ali sabe que a pessoa tomar antibiótico não é bom para a saúde da gente então tipo assim é algo eu assim seria louvável o município o estado olhar para a nossa saúde é a questão da nossa saúde e é muito mais gasto para o estado para o município essa sonda que eles nos oferecem a forma que eles nos orientam porque as infecções de urina levam a ocorrência muito mais grave e custa mais caro para o estado sem falar a vida do paciente então seria aí essa minha contribuição aí com isso aí bem usuário também é o Esdras Bastos Vinal ele inclusive é atleta do time de rug de Belo Horizonte e também vai contar sua experiência com a utilização do cateter ou não é? é boa tarde a todos eu sofri um acidente de carro em 31 de julho de 2009 vai ter nove anos agora e eu também utilizava o cateter comum e eu vim conhecer o cateter hidrofílico num campeonato de rugby no Rio de Janeiro o pessoal lá já estava utilizando e devido ao uso do cateter comum eu estava com dificuldade de passar a sonda e a sonda dobrou dentro da uretra e foi nesse campeonato que essa aí que eu chamei o pessoal que estava no quarto comigo eles chamaram a médica do campeonato e ela conseguiu tirar a sonda mas saiu rasgando tudo né e para quem não está acostumado assusta aí eu fui procurar saber o que eu poderia fazer para que isso não acontecesse aí eu conheci a sonda hidrofílica eu voltei para Belo Horizonte e entrei na justiça gastei uns seis a oito meses e comecei a receber além de ter a dificuldade de passar eu estava tendo uma média de seis a oito infecções por ano depois que eu passei a usar caiu para uma duas vezes por ano a infecção porque falar que você não tem é difícil é um produto você está introduzindo o seu corpo externo não tem como você não não tem infecção de seis a oito eu estava tomando antibiótico de uso profilático direto e a dor quando você passou para essa é a gente que é tetraplégico eu tenho movimento mas a lesão ela é é uma lesão cervical então a gente não tem sensibilidade a gente tem o organismo ele reage te dando indicação que você está tendo dor está tendo alguma alguma coisa que está fora do normal o seu organismo ele reage mas dor a gente não sente quando a lesão é completa e de tetraplegia você não sente mas as consequências a gente sente tem tem então o que eu gostaria de falar é isso o benefício que eu tive de dois anos para cá utilizando estas formas o senhor conseguiu esse benefício através de uma liminar ou o processo foi concluso e definiu-se que o município deveria dar o atendimento liminar liminar é e está com a liminar até hoje está com a liminar até hoje só que o fornecimento ele é intermitente eles fornecem aí daí a pouco não tem aí você tem que pegar as negativas você tem que juntar três negativas passa três meses você lembra de quando você propôs a ação e quando saiu a decisão quanto tempo depois foi de seis a oito meses depois que eu entrei na defensoria pública ok muito bom ok para complementar essas informações nós vamos passar para o doutor Tiago Elton Miranda Ribeiro membro da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da UABMG do Barreiro aqui em Belo Horizonte doutor Tiago boa tarde deputado cumprimento e parabenizo pela abertura do espaço para o segmento de pessoas com deficiência porque só nós que vivemos sabemos como que é a nossa realidade cumprimento também os participantes da mesa bom gente eu falo aqui não só com a propriedade de trabalhar com direitos da pessoa com deficiência mas falo como usuário também eu sou tetrapléstico há nove anos fiz uma conta aqui por alto sem considerar os cateterismos que deram errado em que a sonda entupiu ou que a sonda dobrou dentro de mim ou que deu alguma coisa errada e eu tive que refazer nesses nove anos de lesão eu já passei essa sonda de PVC dentro da minha uretra 13.140 vezes tá são eu faço quatro por dia não é seis igual colega mas às vezes preciso de mais agora vamos considerar o seguinte tá eu sou uma pessoa que eu tenho uma rotina de vida diferenciada um pouco eu trabalho como advogado trabalho como jornalista nem sempre eu estou num local seguro né pra se fazer o cateterismo e eu fico imaginando a situação dos colegas que trabalham por exemplo como ambulantes trabalhando na rua esse pessoal que não tem aonde ir pra poder fazer o cateterismo a gente fica pensando né não é só questionar o material em si mas a própria cidade ela não está pronta você não tem um banheiro deputado pra gente poder utilizar então a gente tem uma série de discussões até se chegar né no material adequado e aqui eu não vou falar em nome da Coloplast não a Coloplast é uma das marcas vou falar em nome da tecnologia tá porque a convenção internacional dos direitos das pessoas com deficiência deputado toda vez que ela fala de saúde né pra quem faz uma interpretação sistemática dela deve-se analisar os conceitos de autonomia e independência da pessoa com deficiência hoje eu por mais que eu tenha conseguido superar a minha deficiência dar a volta por cima dela eu ainda preciso de um terceiro pra poder fazer o cateterismo eu não tenho coragem ainda de fazer o cat sozinho com essa sonda de PVC diferente dos colegas ali por exemplo do time de rugby ali são os mais guerreiros que eu já vi os caras não estão nem aí pra vida né eles vão lá e fazem o cat aonde precisa fazer aprenderam assim a sobreviver mesmo sabendo o risco que existe agora eu preciso sempre de alguém só esse mês por exemplo eu fiz seis viagens passei pelos aeroportos de Brasília do Rio Santos Dumont Galeão Guarulhos Congonhas em nenhum deles eu tive um banheiro digno pra poder fazer um cateterismo você já viu imagina a manobra que você tem que fazer tendo um acompanhante do lado agora quanto mais se você estiver sozinho então assim totalmente inviável você utilizar hoje o kit do SUS eu ainda não utilizo o kit da Coloplast por exemplo porque é caro eu ainda não consigo utilizar ele pra mim ainda sai mais em conta e olha que eu utilizo eu não reutilizo eu utilizo uma sonda de cada vez querendo ou não são 120 sondas por mês se nada der errado se nenhuma sonda der errado eu compro pra complementar porque o que o SUS fornece não atende aquele kit de sete sondas com uma caixinha de luva quando vem algumas gases xlocaína nem pensar eu não tenho xlocaína lá xlocaína que eu estou usando hoje por exemplo é de um amigo meu do time de rugby que é lá de Ribeirão das Neves porque lá eu não sei o que acontece que lá chega xlocaína aqui em Belo Horizonte não chega o Schwenk ele me passou alguns mas vamos lá pessoal vamos pra parte jurídica da coisa aqui quando se demanda judicialmente o fornecimento desses materiais eu não vou entrar no mérito aqui de como que está sendo feito se o senhor perguntou até pro rapaz o posto de saúde recomenda a reutilização hoje a procuradoria geral do estado ela sustenta a tese de reutilização e defesa nos seus processos você pode chegar lá com o laudo do SARA recomendando você utilizar uma sonda por CATE vamos supor que você seja um paciente igual eu que usa quatro por dia você precisaria do fornecimento de 120 a procuradoria geral do estado ela sustenta a reutilização ela não entra no mérito da quantidade pra você demonstrar o risco e a quantidade aquilo que você precisa infelizmente você vai precisar da opinião de um perito e nem sempre o perito ele vai ter o olhar apurado pra bexiga neurogênica como tem a doutora Gisela ali por exemplo não vai entender qual é a nossa realidade então a gente tem que passar também por esse conflito mas o fato é que não se pode pensar deputado em política pública pro fornecimento de materiais pra quem tem bexiga vesical sem pensar na independência e na autonomia delas e ainda mais a lei brasileira de inclusão no artigo 18 dela ela deixa claro o caráter preventivo que tem que ter as políticas públicas de saúde vamos pensar quantas vezes um usuário das sondas de PVC enfim quem utiliza a sonda pra fazer CAT vai internado quanto tempo você leva aí no hospital tanto de insumo que isso leva leito que se ocupa sendo que era uma pessoa que era pra estar produzindo não era pra parar com isso eu com toda minha condição de vida com toda minha luta aí em favor da defesa da pessoa com deficiência quantas vezes eu tive que parar por causa de uma infecção foram incontáveis vezes eu parei faculdade eu quase perdi período na época parei pós-graduação por causa de infecção urinária quantas licenças não foram nós temos aqui na mesa o representante do tribunal de justiça de minas gerais eu fui servidor do TJ durante 5 anos se eu puxar lá no histórico do RH do TJ os meus afastamentos eram pelo menos 2 ou 3 por ano por conta de infecção urinária eu me julgo um tetraplético privilegiado porque eu nunca tive escara nunca tive que parar por conta de lesão na pele mas por outro lado vira e mexe tinha que combater a infecção urinária e até hoje é uma realidade a gente convive com receio disso mas temos que nos atentar para isso se a convenção internacional dos direitos das pessoas com deficiência ela fosse interpretada da forma que deveria a gente não estava aqui discutindo e também não existia não teria utilidade a própria comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência mas o que muitas das vezes os gestores públicos eles desconhecem ou quero acreditar que ignoram porque desconhecer seria demais é que a convenção internacional dos direitos das pessoas com deficiência ela que foi ratificada pelo Brasil como signatário ela é a única convenção internacional deputado que tem valor constitucional no Brasil a nossa constituição ela estabelece no artigo 5º dela parágrafo 3º que todo tratado internacional que verse sobre direitos das pessoas com deficiência que fosse aprovado na forma de uma emenda constitucional ele teria o status constitucional e ele é o único que tem esse status por que eu estou dizendo isso? porque se ele tem o status constitucional deve ser interpretada sobre a convenção para fins de políticas públicas o princípio da máxima efetividade porque trata-se de um direito fundamental que é a saúde eu não falo em máxima efetividade nem quando o SUS fornece esse material que é fornecido atual porque ele não é fornecido de forma plena na forma e na quantidade que a pessoa precisa ou seja o descumprimento já existe nós estamos discutindo aqui a possibilidade de implantar um material que seria bem mais benéfico que traria muito mais qualidade de vida e autonomia e prevenção para a vida da pessoa mas aquele que é fornecido hoje a princípio de forma mais barata porque eu não vi eu não vi o estudo ainda de valores já não atende o princípio da máxima efetividade ele é violado infelizmente ele tem que ser levado à judicialização até quando nós vamos depender de judicialização de direitos das pessoas com deficiência eu não posso ficar judicializando a minha dignidade o tempo todo eu não posso judicializar a minha qualidade de vida o tempo todo essa reflexão que tem que ficar que tem que sair nessa audiência pública tem que ser levada como discussão nós estamos falando de qualidade de vida assim como diz o Júcio Amaro ele já partiu para a ideia da sobrevivência isso não pode ser dessa forma se nós estamos visualizando a chamada era da inclusão aonde se luta por trabalho para a pessoa com deficiência aonde se luta por educação temos que pensar na necessidade básica que não é atingida como que eu coloco a pessoa com deficiência para trabalhar qual empregador que vai querer trabalhar colocar para trabalhar uma pessoa que de todo mês de seis e seis meses duas, três vezes por ano tem que se afastar por conta de uma infecção urinária olha o alcance o impacto social que tem o não fornecimento ideal da quantidade de materiais isso sem entrar no mérito de qual material adequado ou não entendeu a coloplast está se apresentando no mercado beleza graças a Deus é uma marca mas que venham mais se o poder público atentar os olhos para isso e à medida que isso abre concorrência pode ter certeza que até para o poder público isso vai baratear mas independentemente de preço o que se discute é até quando a nossa qualidade de vida tem que ser judicializada essa é a reflexão que eu queria deixar aqui hoje obrigado muito bem a fala do doutor Tiago se ela inspirou outros que aqui estejam e gostariam de complementar a fala dele e dos usuários de cateter nós colocaríamos à disposição levantar o dedo levaria o microfone aí por favor eu peço assistente aqui para precisar deslocar só levanta a mão eu gostaria então que identificasse o nome completo se pertence a uma entidade para que possamos produzir os documentos originários lá atrás de verde boa tarde meu nome é Guilherme Camargo hoje eu sou vice-presidente da associação de rugby de Minas Gerais sou atleta também cadeirante usuário do cateter da Coloplast queria complementar a fala do Tiago Elton que é nosso conterrâneo lá já participou do nosso projeto e dizer que como a gente está tratando aqui de saúde para a pessoa com deficiência eu acho importante a gente falar também na questão do esporte eu acho que a gente aqui do time de rugby está para provar que o esporte muda também a saúde a atividade física vai influenciar também na melhora em vários aspectos diminuindo as infecções urinárias rotineiras que vários atletas que antes de praticar esporte tinham e hoje em dia diminuiu muito eu acho que a sonda hidrofílica também ajuda muito na gente que pratica esporte a gente viaja também muito igual o Tiago a gente enfrenta aeroporto sem estrutura rodoviária sem estrutura várias horas de ônibus até as competições então essa sonda como tem esse sistema como a doutora falou anteriormente que você não encosta na sonda de no touch como a gente chama lá fora isso ajuda muito a gente a prevenir as infecções até porque muitas vezes nossos treinamentos são pesados os treinamentos já diminuem a nossa imunidade que já não é 100% e essa sonda ajuda muito queria só focar na parte do esporte que é muito importante além do investimento na área da saúde com materiais eu acho que talvez um olhar mais cuidadoso um olhar mais delicado para o esporte paralímpico porque ele também como é como alguns algumas tecnologias de catetas novos ele também faz com que o governo economize em saúde porque isso gera qualidade de vida para os deficientes obrigado muito obrigado eu queria oportunizar a secretaria municipal de saúde primeiro uma vez que o exemplo que nós temos aí da parceria que foi construída lá no Paraná e as ações até aqui propostas me parece que o município é que tem respondido a essas ações propostas aquelas pessoas que conquistaram o direito de receber não é o estado que tem sido obrigado a cumprir é o município no caso não é isso não é isso Tiago pode falar complementa essa informação o direito à saúde quando você judicializa a responsabilidade de saúde eu entendo que ela é solidária independentemente se seja município ou se seja o estado ou se seja o União eu já vi ações contra o estado e contra o município ok nós vamos oportunizar os dois para falar sobre o tema para fechar as pessoas que estão falando conosco no mesmo encaminhamento Fernanda Magna de Freitas representante do grupo de mães de crianças com Mielo Meningocelli Mielo Meningocelli muito bem eu ainda vou aprender com a senhora a palavra obrigado deputado boa tarde a todos bom não é muito diferente dos meus amigos que estão aqui a Mielo Meningocelli também tem danos muito grave a bexiga a criança que usa a sonda de PVC a comum que vocês viram anteriormente tem muita dificuldade porque ela machuca muito tem mãe que com com bebezinho que já pedem urologista já estão pedindo para começar a fazer o uso desse catéter elas não querem fazer elas não querem fazer porque elas têm medo machucam passam a primeira vez na menininha ou no menino no caso sangra elas têm medo então causa um trauma para a mãe principalmente porque ela não está no mundo novo não sabe o que fazer não tem consciência da gravidade que é de deixar de usar a sonda hidrofílica ou cateta de PVC é complicado temos uma mãe aqui presente o uso dessa sonda então eu tenho uma filha também como ela minha negocele represento o pessoal de Minas Gerais como um todo não é fácil temos perdido bastante crianças por causa da infecção urinária gente é muito surreal não tem como não ficar indignada a aceitar o posto da sua mente sete tem que reutilizar igual o doutor Tiago falou ele falou muito bem só que é proibido pela Anvisa não é gente é complicado a gente reutilizar uma coisa que já é proibida pela Anvisa se a saúde já é debilitada por que tem que reutilizar por que eu vou ter que passar um cateter ruim se no mercado nós temos um ótimo excelente não acho justo não acho justo em nome de mim nem de todas as mães do Grupo Miel daqui de Minas ou o Brasil inteiro é muito complicado se eu for falar tudo para vocês eu fico aqui o dia vou com vocês até amanhã e seria muito chato né bom deputado espero espero que o senhor possa nos ajudar também com essa nova forma né de estar olhando um lado humano porque não é fácil pôr no lugar de uma pessoa que tem a Mielo e outra coisa não é fácil para um adolescente fazer um cateterismo em escola eles passam vergonha eles não têm maturidade né para lidar com isso eles não querem ir para escola já aconteceu isso com a minha filha dela não querer ir para escola por por bullying porque a palavra hoje é bullying ela teve trauma então a dificuldade de trocar a sonda na escola não tem como aí ela não usa porque na escola ela vai com a fralda ela não tem como ela usar o banheiro é horrível é desumano é muito sujo tem que ter uma sepsia assim 100% boa porque uma bactéria gente na bexiga ela não é brincadeira não e tem antibióticos que não estão mais fazendo efeito não não tem elas já estão ficando resistentes para vocês verem e daqui um tempo vamos ter antibiótico teremos que fazer o que temos uma mãe aqui que a filha dela entrou em coma por causa da urina se não ter o acesso necessário das sondas triste isso não é então peço que vocês olhem com carinho a nossa as crianças os nossos amigos que estão aqui que necessitam desse cateto hidrofílico não é fácil eu gostaria de agradecer obrigada gente muito bem bom até aqui nós ouvimos a ideia de como é que acontece a situação muito bem trazida aqui pela Gisela explicou em detalhes como é que acontece os porquês das dificuldades ouvimos cada um dos que utiliza o cateto aqui cada um com a sua experiência e vê que o Esdras que é um jogador de rugby ele disse que estava jogando no Rio de Janeiro e que ao colocar teve um problema ela torceu dentro da ureta veio uma assistente ele olhou os outros colegas e disseram não mas nós já usamos isso aqui mostrou aí ele não em Minas nos oferece isso ele já avançou e ele complementa a fala dele dizendo que no caso quando ele entrou na justiça doutor Maurício há uma corresponsabilidade do estado e do município aqui na na aquisição no caso ele pede para complementar essa informação importante nós ouvimos aqui os usuários e a dona Vilma é uma pessoa que tem nos possibilitado um aprendizado muito grande ela é da formadora daquela equipe que surgiu para as escolas especiais para crianças com deficiência lá nos anos 80 e ela enquanto falavam aqui ela balançava a cabeça concordando uma hora triste eu queria oportunizar a fala dela daquilo que ela está ouvindo já que é educadora e ver como a gente pode estar comportando nesse caso dona Vilma antes de passar para a secretaria de estado e municipal queremos ouvir a senhora eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do senhor e cumprimentar a vocês que aqui estão mais uma vez hoje eu tive a certeza se eu já tinha agora eu tenho o total de que educação e saúde não podem estar separadas eu tinha na escola eu fui diretora de uma escola que era um centro de educação especial eu tinha lá duas crianças com esse problema como era difícil e sofrido para aquelas mães ficarem na escola para trocar o catéter de seu filho eram dois meninos eram dois meninos e uma menina agora me levo a gente sofria junto com a família junto com a turma da sala de aula porque os meninos gritavam de dor gritavam de dor então eu fico pensando a sorte que eu tive é que a minha escola era anexa a FEMIG e a FEMIG me dava cobertura então eu fico por isso que eu perguntei que dê a FEMIG aí na mesa porque a FEMIG tem uma estrutura de apoio bem boa nesse sentido e quando nós estamos tentando recuperar esse trabalho com o portador de deficiência não importa em que área nós temos que nos unir mesmo como eu disse que eu já tinha essa certeza agora eu tenho certeza e meia precisamos trabalhar juntos educação saúde trabalho segurança e a polícia militar que sempre me ajudou muito então gente vocês que estão aí sofrendo que eu sei imagina uma criança né a senhora que é enfermeira sabe disso o quanto que uma criança sofre dobrado porque ela primeiro ela tem medo a criança tem medo deputado a criança tem todos os seus órgãos ainda fechados a fazer acontecer isso na escola é dificílimo a gente precisava de um apoio como eu disse a FEMIG me dava suporte mas eu fico pensando na grande quantidade de instituição nossa que não tem uma FEMIG perto a escola era escola e hospital junto tudo nosso era junto então eu fico pedindo a mesa principalmente a secretaria de saúde aproximem mais das escolas principalmente deixe a FEMIG ser nossa parceira porque ela tem uma qualidade de vida muito boa como que a FEMIG é próxima é chato falar mas eu vou ter que falar o nosso secretário de planejamento era nosso superintendente na época e ele vivia lá com a gente lá no centro psicopedagógico a escola recebia esse aval então gente vocês estão vendo que quando estamos de mãos dadas dá certo concordam sim ou não lógico sozinho isolado tem uma música que fala sozinho isolado ninguém é capaz entra na roda era o que a gente fazia então deputado eu estou muito feliz com essa audiência de hoje porque mais um passo para o nosso centro de educação de integração ainda mais nesse momento que dizem que o MEC está querendo rever o papel da inclusão eu acho que nós de Minas mais uma vez vamos sair na frente porque nós é que fizemos a frente do projeto político pedagógico para a educação especial em Minas Gerais e que serviu para o Brasil querido ministério da justiça não tem jeito de eu falar diferente a experiência a experiência que me levou a chegar onde chegamos foi muito rica copiem podem copiar eu já deixei com o deputado um projeto de modelo já mandei para a secretaria de educação inclusive eles pediram que vão me chamar não sei para que até hoje não chamaram não mas a gente sabe que dá certo já deu certo porque não pode dar de novo viu mães ok muito obrigado navio bom nós vimos então que as pessoas recorreram a justiça e aí quem recorreu conseguiu que a a secretaria municipal o esdras está dizendo que em parceria do estado pudesse atender por uma decisão judicial eu pergunto primeiro a secretaria municipal de saúde a representante aqui se é possível a partir de agora estudar um protocolo para atendimento das pessoas que manifestarem aí as dificuldades com a introdução desse que é o normal para a substituição de um que não seja dessa marca ou qualquer outra marca não estamos discutindo marca que seja semelhante com essa qualidade se nós poderíamos iniciar o estudo de um protocolo que a gente já começasse agora a debatê-lo apresentar aí aos mineiros a possibilidade especialmente Belo Horizonte na secretaria de saúde que é municipal e depois quero perguntar ao estado a mesma pergunta eu pergunto a secretaria municipal de educação de saúde na pessoa da senhora Simone Palmer Caldeira ok Simone bem próximo do microfone por favor boa tarde a todos meu nome é Simone trabalho na secretaria municipal de saúde eu venho representar doutor Jackson secretário municipal de saúde o meu local onde eu trabalho é na gerência de rede complementar e quando fomos convidados a representá-lo consideramos que poderia ser a possibilidade de discussão de oferta de especialistas mas diante disso faz parte da nossa rotina essa questão dos protocolos eu acho que o deputado vem corretamente nos solicitar essa possibilidade com certeza eu gostaria primeiro de agradecer aos pacientes a gente fala usuários pacientes pela exposição porque a gente só consegue entender o contexto da realidade das pessoas ouvindo as pessoas né embora a gente tenha uma rede robusta hoje da secretaria municipal de saúde a gente tem cerca de 588 equipes de saúde da família a gente tem muitos centros de saúde somos 152 centros de saúde ou seja vocês foram sete pacientes apenas que vieram aqui nessa representação e eu fiquei imaginando quantos outros não podem estar passando pela mesma situação eu vou agradecer a Graziella a exposição muito clara e depois a Gisela desculpa a exposição clara do tratamento porque é um tratamento de escolha mesmo cateterismo existem outros tratamentos conforme a lesão existente que as pessoas tem e eu fiz aqui eu vou me comprometer com vocês de fazer um relatório para passar para o secretário de saúde vou começar com a fala do doutor Tiago até quando a nossa qualidade de vida deve ser judicializada vai ser inspirador para escrever meu relatório viu Tiago e eu fiz quatro itens se alguém quiser depois complementar e quiserem outros destaques eu agradeço a importância desses 152 centros de saúde e das 589 equipes de saúde da família eu falei eu tinha falado 588 no acompanhamento dos pacientes que usam cateterismo para que a gente tenha a prevenção das duas tríades que a Graziella nos passou a gente tem que ter o cuidado com a injeção de líquidos esvaziamento da bexiga técnica adequada porque não é só o cateterismo em si mas a gente precisa de estar fazendo todos os cuidados para que as coisas funcionem bacana e evitando também a lesão de uretra que foi vários casos aqui relatados foi muito claro como que o cateter hidrofílico ele é muito melhor então outra sugestão que eu anotei que é o estudo do custo disso para o município em termos de fornecimento e a qualidade de vida do paciente com tantas infecções urinárias do trato urinário então isso eu vou colocar no nosso relatório ok e a importância também da gente entender uma questão de gestão quando você coloca de uma unidade que não tem o fornecimento nem sempre é uma questão da unidade somente não é questão da gestão da secretaria pode ser a unidade que precisa de apoio da secretaria para isso então assim só para a gente resumir ficaria a importância do acompanhamento da equipe na prevenção de complicações a importância do uso do cateter hidrófilo em relação ao cateter convencional e aí eu acho que entra o protocolo nesse sentido deputado que seria quais são as indicações eu anotei aqui coisas importantes para colocar nesse relatório que é a questão do número de infecções o constrangimento o tipo de trabalho o esporte que você colocou você está numa área em que você às vezes não tem como fazer o seu cateterismo a fala do esdra também foi muito importante além de colocar todas as coisas que vocês colocaram mais particulares então como o Leonardo colocou a questão do número de vários de vocês colocaram do número de cateter e eu acredito não tenho em mãos agora que teria um parecer técnico e eu vou buscá-lo para a gente colocar no protocolo mas é totalmente viável levar essa discussão eu acredito que essa é uma das primeiras a primeira de muitas reuniões ótimo muito obrigada eu acho que eu acho não tenho certeza que a Simone nos deixa uma expectativa muito favorável a criação do protocolo um chamamento de quem é que realmente está precisando olha nós estamos abrindo aqui agora a inscrição as pessoas vão manifestar quem é o caso do Ezo por exemplo para ti que eu preciso ela falou outra coisa a quantidade que está sendo entregue desse aqui hoje todo mundo só recebe esse é uma quantidade que a pessoa tem que reutilizar lavar o que não é recomendável e o doutor Thiago falava além de não entregar o necessário entrega fora da quantidade mínima necessária mínima necessária é um absurdo mas eu fico muito feliz com a fala da representante da prefeitura e eu não tenho motivos aqui para ou desfazer comentar de forma pejorativa mas o prefeito tem feito até aqui tem demonstrado o desejo de atender realmente as principais dificuldades das pessoas a gente tem notado então eu gostaria que a senhora nos trouxesse em breve uma posição daquilo que já está sendo criado e no ambiente da comissão deixar à disposição das discussões internas e a manifestação aqui reuniríamos novamente os interessados para falar sobre a política municipal de apoio às pessoas que utilizam o cateter pois não eu faço esse relatório amanhã faço para a gerência para conhecimento da gerência para repasse ao secretário de saúde gostaria de saber se a minha colega Sheila quer falar alguma coisa Sheila é representante dos CREAB que também tem uma rede robusta se a Sheila quiser vir aqui à frente ok Sheila porque aí você compartilha o trabalho da reabilitação eu só peço a Sheila que novamente o nome completo e se poste para lá para que nós possamos estar pois não Sheila boa tarde a todos meu nome é Sheila Novaes só complementando um pouquinho o que a colega trouxe de informação além do cuidado na atenção primária nós temos também o cuidado na atenção especializada que diz respeito à reabilitação dos casos que são encaminhados para a reabilitação então nós temos o atendimento no caso dos usuários que tem indicação porque para a reabilitação da bexiga neurogênica tem que ter indicação mesmo vai depender muito do nível da lesão mas nós temos dois locais de atendimento dentro da reabilitação ok muito obrigado eu queria que a Terezinha viesse à frente aqui deslocasse até aqui só um minutinho Sheila a senhora fica aqui até lá chegar que a senhora repassa o microfone e ela vai virar para frente para lá Terezinha por favor na mesma posição que a cheira virada para lá aí está bom boa tarde a gente fica engasgado apesar que eu infelizmente eu não uso ou felizmente eu não uso essa sonda mas através do João está aqui o João Kess nós tivemos ano passado não é João várias reuniões e tentando sabe deputado em mesa a gente negociar que a prefeitura se responsabilizasse de que trazesse esse material de qualidade para usuário dessa dessa sonda e e pelo que eu fiquei sabendo até pouco tempo ainda não tivemos retorno dessas várias reuniões que nós tivemos o João está aqui pode me responder se caso aconteceu alguma resposta positiva para nós então quando eu vejo todo mundo falando a gente percebe que só quem está sentindo a pele que sabe o que é que está falando que como todos os equipamentos que nós usuários usamos o senhor sabe deputado que várias vezes quando eu tenho oportunidade de estar presente nessa comissão a qual eu fui colaboradora muito tempo aqui só uma parte então Terezinha Rocha membro do conselho municipal da pessoa com deficiência de Belo Horizonte colaboradora e conselheira da saúde do estado ok eu sou eu sou representante na saúde estadual mas a revolta da gente é tão grande eu tenho aqui que não é o caso de sonda eu tenho aqui eu já trouxe isso para o senhor só lembra disso de várias vezes a luta para conseguir a cadeira motorizada alegação do do município que o ministério mandou uma eu não sei a Chile deve saber o nome da coisa que não é uma lei eu pedi uma lei que é onde eu pego o equipamento de locomoção no Pão Sagrado da Família e eu fui negada para ela a segunda vez a primeira vez para eu também conseguir deputado essa cadeira eu tive que entrar na justiça há dois anos e meio ela eu consegui ela quando eu se pergunto você ganhou eu falo não vocês me deram porque nós pagamos o imposto todos nós indiferente de ser deficiente ou não a gente paga que paga pouquinho é lógico que eu pago menos que o senhor a diferença é bem grande mas pagamos então a gente fica indignado sabe o Tiago que é o pouco que a gente paga a gente quer ele retorno de volta sem essa humilhação de ter que entrar na justiça e nós estamos percebendo aqui que todos que conseguiram esse material de qualidade teve que ir para a justiça e bem falou ali o nosso representante na UAB inúmeros processos eu acredito que está aqui Mariana nossa advogada desculpa eu não sei se eu poderia falar mas a gente sempre está pedindo ela uma entidade de muita luta só sabe bem quem é médico aqui quem é da saúde sabe que também é outra doença que a gente tem lutado também como direito das pessoas então a gente fica pensando por que que tudo que a gente tem que ter como a semana o mês passado foi negado a cadeira de novo para mim legando que eu tenho que ter eu não sei o nome científico mas lá a alegação que a gente não tem mais força para tocar a cadeira só depois disso a gente vai ter direito da cadeira agora eu pergunto para os senhores da mesa e os demais a coluna já está desse jeito o braço tem uma a distensão daqui isso eu estou falando em nome de vários amigos nossos igual eu falei ali para o atleta nós não estamos quando a secretária falou que teve algum pequeno representante esse pequeno que veio mesmo assim porque nós colocamos em todas as redes para a gente estar chamando esse público aqui porque eu recebi esse convite de uma pessoa de uma enfermeira de São Paulo e eu passei para todas as pessoas que eu recebi recebi também do meu colega ali do Josmar o informe aqui da da Assembleia eu queria que isso aqui tivesse lotado sabe gente porque nós não somos uma minoria nós somos muita gente eu não posso falar mas quem sabe o secretário quem sabe a Chile tem um número de pessoas com deficiências de todos vários tipos que depende de receber nossos impostos de volta que eu deixo bem claro que nós não ganhamos nada e quando a gente consegue tem que estar lá eu fico pensando será quantos processos tem lá dentro da justiça para essa minoria de funcionários com mais capacidade com mais vontade com trabalho de coração que eles têm deve ser muito difícil para eles atender nós saindo mas é dentro da saúde eu perdi a minha mãe há dois anos atrás ficou três anos Tiago na justiça três anos na justiça para fazer um duplex esse ano e ela não fez com 82 anos e eu vim para a doutora Roseli a doutora Roseli não três anos tem que entrar lá no seu município que a minha mãe morava em Santa Luzia eu falei não adianta eu entrar lá porque eu não sei porque que não acontece não resolve as coisas mas tem que entrar lá porque a lei manda entrar lá então a minha mãe morreu depois de três meses que minha mãe tinha morrido aí o assessor me ligou perguntou sua mãe está bem fez o exame falei tá papai do céu já levou ela ah mas só não deu baixo não dei sabe por quê porque eu queria ter a prova de que quando a justiça fosse chamar ela para fazer e eu não tive esse prazer de fazer então um dos exemplos sabe que a gente está falando aí eu gostaria de saber se tem como isso virar lei não ser uma prioridade para o João ou para o amigo ou para o atleta ou para o nosso colega que é formado o que nós estamos propondo o que está propondo e que vai acontecer é a criação de um protocolo o protocolo é a oportunidade que as pessoas têm de se inscrever de solicitar esse ou outro semelhante para substituir esse que não está fazendo bem então o primeiro passo é a criação do protocolo ele funciona como o canal que a pessoa procura para poder ter os seus direitos essa foi a proposta que o secretário fez conosco na mesa não foi João eu não lembro se a Chile estava na mesa também mas foi a proposta que ele fez conosco o ano passado na reunião que tivemos com ele que eles iam fazer esse levantamento não foi João para ver se diminuir essa demanda e é isso que deixou a gente muito triste quando fala que o funcionário pedia para utilizar de novo então a gente espera que isso vira de fato que atenda todos os usuários e que igual foi falado que a gente não fica entrando para o pronto-socorro indo para o CTI e a despesa lá é muito maior que investir na prevenção ok mas muito importante a fala da senhora desculpa aí porque é a oportunidade menos justiça e mais ação e isso que a gente quer ok dentro daquilo que nós estabelecemos nós ouvimos então o representante da prefeitura que se compromete a estudar a viabilidade do protocolo e vai nos trazer essa informação no âmbito da comissão que a gente possa aqui depois acompanhar de perto o Júcio Almar já entendeu os outros o andamento do protocolo municipal a mesma pergunta nós fizemos as representantes da Secretaria de Estado e Saúde vai falar pelo Estado Fernanda Santos Pereira assessora técnica da Diretoria de Ações Especializadas da Secretaria de Estado e Saúde de Minas Gerais só quebrando o protocolo aqui pois não Tiago só para adicionar um pedido antes de passar a fala para a Secretaria de Estado a gente fica satisfeito com a resposta do município mas se fosse possível eu gostaria que a audiência pública fixasse um prazo para se iniciar o procedimento do protocolo e para a gente ter um retorno porque a gente é cansado de participar de audiência pública e ficar por isso mesmo então eu queria registrar esse pedido vamos colocar um prazo deixa o município falar o prazo dele o Estado fala o prazo dele mas é importante para a gente que o prazo seja registrado ok nós oportunizamos ao Estado depois nas considerações finais a gente fala com a Simone com a palavra então a Fernanda Santos Pereira boa tarde senhor deputado boa tarde a todos a gente está aqui representando a Secretaria a gente agradece o convite a gente confessa que a gente foi meio surpreendido meio que em cima da hora dessa audiência então a gente não conseguiu aprofundar muito o tema a gente queria ter vindo com mais subsídio até eu queria até perguntar três coisas para a doutora Gisela você tem uma prevalência de pacientes que necessitam de fazer esse tipo de procedimento de uso que isso até para a gente estimativo no futuro se for pensar em custos você tem você está dizendo a nível nacional a nível do meu porque eu não sou de Minas Gerais não sim mas uma literatura estima-se que da população tantos por cento da população X tantos por cento vão precisar você conhece algum estudo algum documento existe eu não vou saber te dizer exatamente eu posso me colocar à disposição para trazer as literaturas mais recentes depois eu gostaria do seu contato para a gente sim não eu passo sem problema tem muita literatura internacional o Brasil é muito fraco em produzir estudos de epidemiologia rapidamente a gente não achou então a gente sempre tem dificuldade com estudos de prevalência de incidência mas eu posso me manter em contato com vocês depois eu pego o seu e-mail outra coisa quanto é o custo só do catéter de PVC você sabe? por volta de R$ 1,50 e dele já com todos os insumos com a gás com a luva ele chega próximo de R$ 9 por procedimento esse estudo foi publicado esse ano pelo doutor Truze bom eu posso te passar também o artigo ele foi publicado foi um estudo de vários anos de custo efetividade que eles concluem que o preço do procedimento em si mesmo desconsiderando complicações fica maior com o catéter convencional e o preço do hidrofílico? tem volta de R$ 7 e o hidrofílico ele pode ser reutilizado? não também não também descartou eu não posso falar 100% de certeza mas R$ 99 do estado não ter nada específico para esses casos de dispensação de um catéter e tal o que a gente pode propor aqui em conjunto com a Secretaria Municipal é de criar um grupo a gente pode tirar alguns representantes daqui de tirar um grupo para a gente fazer em conjunto esse protocolo para não ser um protocolo do município ser um protocolo a nível estadual perfeito porque a princípio porque assim maiores decisões a gente não pode a gente tem que levar para os nossos superiores que é a decisão de gabinete então o que a gente pode nos comprometer é criar um grupo de trabalho com não sei reunião mensal não sei um grupo pequeno para a gente pensar junto essa questão desse protocolo ok ótima ideia ótima ideia ok ela quer novamente utilizar a palavra eu tive acesso ao artigo publicado nesse ano em relação a custo e efetividade só vou ler a primeira frase da conclusão do estudo apesar da diferença do custo por unidade dos dois tipos de catéteres os com revestimento hidrofílico parecem ser mais custo efetivos ao longo da vida em pacientes com lesão da medula espinhal então é um estudo feito de custo mesmo do procedimento em si a lei desconsiderando a questão de afastamento de mercado de trabalho que foi super bem colocada custo indireto também aposentadoria precoce e eu confesso que eu fiquei realmente sensibilizada e eu com todo mundo claro também com as crianças que deve ser muito doloroso mesmo e para todos melhora a qualidade de vida autoestima diminui desconforto diminui infecção aumenta a expectativa de vida então é um tema que precisa ser debatido mesmo obrigada você quer complementar ok ok não tá bom eu acho que até aqui eu não esperava que chegasse nesse momento nós já tivéssemos aí a ideia de criar um grupo para reunir e buscar alternativa francamente que a fala do Tiago ela sim ela movimentou e achou o caminho de nós iniciarmos bem a solução que nós estamos buscando para a reunião de hoje mas eu nós recebemos aqui dentro de todos os convidados recebemos com muita alegria todos os senhores e senhoras mas o doutor Maurício doutor Maurício ele nos premiou na nossa primeira visita no tribunal de justiça o doutor Maurício nos levou ao presidente e o presidente abriu a possibilidade da criação do Sejusk aqui na assembleia seria o primeiro centro judiciário de solução de conflitos fora do ambiente das comarcas dos fóruns seria criado na assembleia então está o Juscel Mário hoje querendo solicitar que o município ou o estado fornecesse esse catéter ele ingressaria na justiça como o Esdras assim o fez e depois de oito meses o Esdras começou a ter o recebimento através de uma liminar o Sejusk buscaria esse entendimento sem a necessidade de uma petição de ela estar tramitando e buscar conciliar olha o município o Simone vamos resolver o caso aqui e sim assim vamos doutor doutora Fernanda o estado está sendo chamado em vez de entrar como ação o Sejusk seria criado na assembleia já foi aprovada a sua criação estamos aguardando o presidente Adalclever Lopes manifestar sobre as necessidades ou seja o que o Sejusk precisa de uma duas três quatro salas um dois quatro cinco computadores dois três servidores para poder bater o martelo e criar aqui na assembleia o primeiro Sejusk de Minas Gerais fora do ambiente da justiça e esse homem foi aquele responsável que nos convidou para ir no tribunal e disse olha eu queria me aproximar muito dessas questões ligadas às pessoas com deficiência eu quero colocar o tribunal à disposição já falei com os meus superiores e a gente podia fazer uma interatividade maior e ver quais os caminhos o tribunal de justiça encurtaria para a gente evitar a judicialização o Esdras disse que levou oito meses a Teresinha disse que a mãe dela morreu sem o exame que ela precisava faleceu só depois de falecer é que veio a resposta então eu queria passar a palavra para o doutor Maurício e fiz essa fala anterior para mostrar quem é ele o que ele quer o que ele já nos ajudou e criou de expectativa em relação ao fato que nós estamos trocando aqui hoje doutor Maurício o senhor tem a palavra boa tarde a todos eu quero na pessoa do deputado Duarte Bixi cumprimentá-los com um forte abraço um grande apês de mãos a todos e agradecer na verdade ao deputado Duarte Bixi que tem sido muito mais um fraterno amigo do que na verdade simples agente público que nós somos deputado tem sempre se mostrado à disposição dos projetos que o Tribunal de Justiça possui o CNJ em 2010 baixou uma resolução estabelecendo que todos os tribunais de justiça do país criassem um órgão que chama-se Nupemec que é o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação e o nosso tribunal então já há alguns anos criou esse núcleo nós temos como um órgão do tribunal o desembargador Saulo Versiani Pena que é o atual terceiro vice-presidente incluiu esse órgão esse Nupemec como um órgão do tribunal portanto nós temos esse departamento esse órgão funcionando a todo vapor dentro dos projetos é a criação de um SEJUSC o SEJUSC é o centro judicial de solução de conflito e cidadania hoje o tribunal de justiça possui 125 SEJUSC instalados e eu amanhã estou indo a Araçuaí instalando o SEJUSC de Araçuaí e o que que os nossos SEJUSC fazem todos os dias não é um juiz de direito não é um promotor de justiça não é um advogado são pessoas que o tribunal de justiça está capacitando para fazer mediação para fazer conciliação e nós estamos diuturnamente realizando audiências de conciliações nos processos em que precisam de necessidade de realizar audiências de conciliações e estamos fazendo também o que é muito mais interessante que é isso que o tribunal quer aqui e isso o deputado Eduardo Bixia tem nos ajudado muito fazer o que nós estamos chamando no Brasil todo de pré-processual pré-processual se eu tenho uma demanda seja ela de que natureza for e eu preciso não estou conseguindo resolver sem a ajuda do judiciário então eu posso procurar o SEJUSC e o SEJUSC vai designar uma sessão de conciliação sem que haja necessidade de eu judicializar sem que haja necessidade de eu entrar com uma petição inicial contestação e todo aquele procedimento que lamentavelmente a gente tem visto na justiça nós os nossos SEJUSC do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o ano passado nós realizamos aproximadamente 180 mil acordos pré-processuais foram 180 mil casos resolvidos sem a necessidade de ingressar com o processo judicial apenas para conhecimento dos senhores um processo hoje na justiça custa aproximadamente mil e quinhentos reais cada processo se nós multiplicarmos vezes os cem mil cem milhões as quantidades de processo que nós estamos nós temos também uma ideia de o quanto o Tribunal de Justiça gasta com manutenção de processo ao invés de gastar com efetividade do direito então nós gastamos muito hoje às vezes com a manutenção da máquina ao invés de gastar na pessoa e é o que me parece às vezes aqui que se discute isso desses 180 mil casos para minha surpresa cinco casos não foram cumpridos ou seja apenas cinco dá um percentual de 0,00 qualquer coisa não foi cumprido esse sistema faz o que esse sistema aproximam as pessoas o doutor Tiago talvez conheça esse sistema aproxima as pessoas para que numa mesa redonda essas pessoas possam sentar possam dialogar o mediador e o conciliador ele não sugere ele não dá resultados ele faz com que as pessoas conversem para que cada um exponha mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui cada um vai expor as suas dificuldades faz com que a gente se sinta no lugar do próximo que aliás é uma lei muito importante amar ao próximo como a ti mesmo faz com que as pessoas sintam nessa mesa dialoguem e que as pessoas por si próprias consigam achar a solução do seu litígio portanto absolutamente sucesso os nossos sejus que tem conseguido um percentual de 98% de acordo nos casos pré-processuais e de aproximadamente 40% de acordo nos casos judiciais o justiça em número do CNJ e a nossa corredoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem dados estatísticos que nós estamos diminuindo a judicialização nós temos hoje no Tribunal de Justiça de Minas é grande verdade um déficit de aproximadamente 150 juízes e se a tudo nós continuarmos judicializando judicializando eu sou juiz há 26 anos e eu sei o quanto é difícil e o quanto é demorado nós não podemos mais esperar e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais através do seu presidente através de toda a cúpula não quer mais esperar que as pessoas faleçam antes da solução do seu litígio o Tribunal de Justiça não quer mais esse sistema burocrático em que nós temos que constituir advogado e aqui aliás não que o advogado não seja importante o advogado é muito mais do que importante ele é a própria administração da justiça que é ele que atende a pessoa e nos traz a demanda portanto advogado absolutamente importante nesse sistema em que nós possamos sentar na mesa todos nós dialogarmos me parece que é o que nós vamos fazer aqui é o que nós pretendemos fazer aqui dentro da Assembleia esse processo como disse o deputado Duarte Bechir já está bem adiantado se depender do Tribunal de Justiça nós gostaríamos de instalar ainda esse mês citando aqui apenas alguns casos nós fizemos com a Coab Minas uma parceria estamos fazendo vários e vários mutirões com a Coab não é só com o objetivo de receber do Inadiprente mas também aquele que tem o seu contrato de gaveta que não conversou com a Coab aquele que faleceu e está lá seus herdeiros aquele que já quitou e tem direito a sua escritura enfim tudo aquilo que envolve o direito à cidadania de moradia nós já fizemos mais de 3 mil casos de praticamente de novembro do ano passado para cá muito pré-processual em Santa Luzia nós já já entregamos mais de 600 escrituras dia 20 agora estaremos lá de novo entregando mais escrituras para as pessoas existe um condomínio lá em Santa Luzia que tem mais de 5 mil moradores de baixa renda muitos judicializados estamos resolvendo isso nós temos parceria também em sejusques estaduais apenas como exemplo uma instituição uma das associações militares pretendiam pretendiam talvez um movimento de greve isso já em meados do ano passado nós fizemos uma reunião onde sentamos numa mesa redonda todos os representantes dessa categoria militar o representante do estado o representante do município o representante do tribunal de justiça o representante do ministério público e conseguimos avançar pelo menos em um dos pedidos que essa categoria pretendia e com isso conseguimos todos os envolvidos conseguimos achar uma solução adequada pelo menos naquele momento e conseguimos com o apoio logicamente dessa grande categoria postergar esse movimento de greve e conseguimos manter o serviço público funcionando é isso que nós pretendemos fazer aqui na assembleia legislativa o município o tribunal de justiça e a assembleia pretende criar aqui um sejusque não para judicializar mas para ajudar as pessoas a pelo menos ter um local onde procurar onde nós conseguimos resolver os nossos sejusques estão resolvendo todos os casos pré-processuais que são procurados em todo o estado de Minas Gerais com prazo de 30 dias hoje se alguém procurar qualquer sejusque hoje no nosso estado a audiência de conciliação é marcada com prazo de 15 dias esse é o padrão que o tribunal de justiça tem imposto a todos os tribunais a todos os nossos parceiros e é o que eu creio que vai acontecer aqui na assembleia legislativa nos casos processuais nós estamos conseguindo resolver acordos na ordem de aproximadamente aí de 30 a 60 dias apenas dizer que a justiça está avançando a justiça não quer mais que as pessoas fiquem apenas judicializando judicializando o juiz não quer mais ficar apenas atrás da mesa despachando aquele inúmero processo parece que nós também todos estamos enxugando gelo a justiça hoje principalmente a nossa justiça mineira ela é e está caminhando para uma justiça proativa onde ela adianta antes que a coisa antes que o litígio aconteça apenas um exemplo nós fui procurado agora em meados do mês passado por um advogado em que tinha uma regulamentação de visita a mãe estava em São Luís do Maranhão e o pai estava com as crianças em Patos de Minas nós todos temos uma real noção de que um processo apenas aqui se todas as partes forem residentes na mesma comarca esse processo fatalmente poderá demorar quanto mais um processo em que a outra parte está em São Luís do Maranhão nós fizemos a audiência de conciliação via videoconferência através de Skype a mãe e o seu advogado lá em São Luís do Maranhão nós aqui em Patos de Minas o Tribunal de Justiça tem hoje toda essa tecnologia para isso e nós conseguimos resolver essa questão de regulamentação de visita com apenas 30 dias estando a mãe lá em São Luís do Maranhão e esse mês agora eu já isso foi agora em maio aliás foi em abril e esse mês de maio eu já recebi a informação de que as crianças já estavam viajando para São Luís do Maranhão para visitar a mãe em cumprimento àquele acordo que foi feito via Skype a Justiça hoje já está caminhando também para as intimações via WhatsApp e aqui peço até desculpas isso aqui não é mais um simples telefone é muito mais que isso hoje até um computador muitas das vezes a gente já trabalha via WhatsApp a Justiça já está fazendo as intimações vários órgãos da nossa unidade judiciária mineira já fazem intimação via WhatsApp nós estamos também agilizando portanto a Justiça está se modernizando está caminhando para que nós possamos andar na frente e eu fico muito feliz que o deputado Duarte Bixi tenha também nos ajudado porque Minas Gerais tem sido apesar de todas as suas dificuldades mas Minas Gerais há anos e anos tem sido exemplo para esse país e eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também será farol será pioneiro nesse tipo de sejusque especificamente voltado para as demandas da pessoa com deficiência seja ela deficiência física ou uma questão de medicamento nós esperamos em muito e muito breve colher ótimos resultados como temos colhido em outros tantos sejusques que nós temos aí por esse Brasil por essa Minas Gerais a fora nós estamos com resultados excepcionais o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficou no Justiça em número do CNJ o ano passado como o primeiro tribunal que mais fez acordo que mais adiantou nessa política de tratamento adequado dos conflitos e hoje não se fala mais de uma justa decisão e muito mais num tratamento adequado desse conflito e esse conflito aqui também merece ter um tratamento adequado para que nós possamos acima de tudo não só ter uma qualidade de vida mas se sentirmos cidadão e cidadão do Estado de Minas Gerais eu quero na verdade agradecer dizer que estamos sim independentemente das conversas estamos trabalhando já estamos com a minuta pronta a Assembleia Legislativa através do deputado Duarte Vestia também já está se debruçando sobre essa minuta e eu creio que ainda esse mês nós possamos assinar o presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Sauro e a Assembleia Legislativa para que nós possamos começar a funcionar e começar a buscar a demonstrar que todos nós queremos e vamos atrás sim de dias melhores inclusive para nós judiciários precisamos mudar não podemos mais ficar gastando 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 apenas com manutenção de processo e hoje todos os nossos juízes são treinados estão sendo capacitados pela IGF ainda sexta-feira estive no curso para a IGF para pensar no ser humano e não mais para pensar no processo então venho aqui na verdade com a satisfação e com uma felicidade muito grande de estarmos pensando nessa inovação para o nosso povo mineiro para a solução adequada rápida de todos esses nossos conflitos e rogo a Deus que nós possamos efetivamente o mais rápido possível concluir esse nosso projeto boa tarde a todos e muito obrigado excelente doutor eu acho que nós saímos daqui com a fala do senhor que nos anima ainda mais com toda certeza eu anotei aqui e gostaria de saber se estão bem representados nessa comissão a OAB através do doutor Tiago que compareceu aqui nós temos a OAB MG mas no caso seria a do Barreiro representando as demais OABs de Minas alguém da defensoria pública que nós convidaríamos para participar conosco representando o grupo de mães aqui a Fernanda dois usuários de catéter porque são situações indiferentes é bom a gente ouvir essas pessoas por exemplo nós temos o Esdras que é um atleta tem os outros que não são aqui no caso do primeiro que falou do Leonardo são pessoas diferentes não é cadeirante e a gente gostar de dois usuários de catéter um membro da comissão de defesa da pessoa com deficiência a prefeitura e a secretária de estado então nós teríamos aí um dois três cinco seis sete oito pessoas e a primeira reunião no âmbito dessa comissão na próxima terça-feira 16 horas aqui na assembleia já teríamos um prazo de mais de oito dias para colher na próxima terça-feira sem ser amanhã na outra terça 16 horas no âmbito dessa comissão aqui nós abriríamos a reunião da comissão reunião ordinária e poderíamos aqui trocar uma ideia e fechar o primeiro ciclo os primeiros indicativos na próxima terça-feira 16 horas nós temos oito dias ainda para acontecer a primeira reunião que ela sedimentaria os caminhos a serem seguidos na construção do protocolo então seria comissão para implantação do protocolo de viabilização de catéter hidrofírico para pessoas com necessidade específica seria essa a nossa comissão eu pergunto se se estamos assim bem encaminhados com essa primeira fala pois não teria condição de ser um pouco mais cedo mais cedo terça-feira é porque o horário da reunião ordinária da comissão é 16 horas nós aproveitaríamos que ter a estrutura da assembleia prontinha transformaria num documento e a gente estaria bem estruturado para essa reunião a senhora fala representante da educação eu acho que nesse caso para não ficar para não ficar muito grande dona Vilma sabe eu acho que assim as duas secretarias elas trariam quem necessário for para complementar e a gente estudaria essa questão na educação o reflexo disso na educação porque abriria o protocolo depois abriu para todo mundo vai atender também a educação ok então nós ficamos definidos que terça-feira que vem daqui a dia se a assessoria podia me falar a data que dá na próxima terça-feira sem ser a de amanhã dia dia 19 dia 19 a primeira reunião às 16 horas na reunião ordinária dessa comissão aqui na assembleia repetindo então o ABMG no caso representante do barreiro já teríamos o doutor Tiago como o representante né da defensoria pública que nós vamos convidar o grupo de mães é a Fernanda né de crianças com Mielo Meningocele Mielo Meningocele eu vou aprender Fernanda ela representando crianças né os dois usuários de catéter nós decidimos aqui depois o Leonardo já se coloca à disposição eu acho que o o senhor também é autor do pedido poderia ser então você e o Leonardo duas pessoas de diferentes situações muito bem representativo e alguém da comissão eu gostaria de eu mesmo participar ou na minha falta se eu não puder em algum momento eu teria um suplente prefeitura e secretaria de estado estamos então acertados que na próxima terça-feira dia 19 às 16 horas aqui na assembleia eu vou pegar os contatos e vou refazer o convite para que a gente consiga estar interagindo durante a semana a gente não deixar se perder nessa ideia de construção do nosso protocolo eu pergunto os da mesa se há alguma consideração final a ser feita nesse momento quem quiser pois não a Fernanda aí a partir dessa reunião que vai ser instituído o grupo de fato para começar a pensar no isso do protocolo é isso perfeito eu acho que a Gisela queria alguma consideração Gisela pois não só uma sugestão em relação ao tema geral dessa comissão ou ao título do protocolo talvez seja de gerenciamento da disfunção neurológica de trato urinário inferior ou protocolo de cateterismo intermitente limpo a pessoas com retenção urinária crônica porque imagino que o tema central não seja apenas a disponibilização do cateter hidrofílico perfeito perfeito e sim a discussão do número de cateter excelente e a forma de capacitação dos pacientes eu disse no início que eu estou aqui para aprender e a senhora foi muito feliz nessa complementação até porque para a comissão ganhar um respaldo ela não ter a limitação é muito interessante a senhora vai sugerir o tema ao termo dessa reunião ok mais alguém alguma consideração podemos encerrar bom eu agradeço a todos os convidados e nada mais havendo a tratar a presidência determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos dessa nossa reunião a todos muito obrigado e uma boa tarde 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 e uma boa tarde